Olá, o recado de hoje é para os professores de Física do Ensino Médio. Estão abertas até o dia 18 deste mês as inscrições para um workshop no Instituto de Física Teórica da Unesp, em São Paulo. O objetivo é discutir formas atrativas de levar temas contemporâneos da Física, como buracos negros e matéria escura, aos alunos do Ensino Médio. O workshop será administrado em inglês nos dias 14 e 15 de setembro, das 9h30 da manhã às 5h30 da tarde. A participação é gratuita. O link para as inscrições está disponível aqui no post. Eu te espero no próximo Giro Unesp. Até mais!